Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank e investimentos. Uma olhadinha lá nos investimentos que eu fiz com vocês, referente à renda variável, onde eu coloquei um pedaço de Hidro Bank junto ao aplicativo, e acabamos concluindo a operação e vamos ver como está hoje a situação, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês se lembram que lá em dezembro o Nubank fez o lançamento do seu IPO junto a Nasdaq, a B3, e aquela euforia no mercado, todo mundo comprou um pedacinho do Nubank, foi uma euforia geral no mercado financeiro. E eu falei para os membros inscritos que eu compraria um pedacinho para poder verificar com vocês, eu não tiraria, mesmo que desse prejuízo, eu não ia tirar para a gente ver o que aconteceria. E aí eu quero mostrar para vocês em que pé está esse investimento junto à renda variável, o C6 Banking, eu fiz o aporte no aplicativo do C6, junto na época aos BDRs do Nubank. Vamos dar uma olhadinha então como que nós encontramos hoje a situação. Você observa lá, vocês estão vendo aí ações FIS, BDRs e ETFs, então você observa aqui no caso o NubR 33, uma perda de R$ 427,70. Esse é o prejuízo que o Nubank me deu até o momento. Se eu somar esse valor sem colocar os juros que deveria estar rendendo, não perdendo, R$ 427,00 com mais R$ 273,70, R$ 701,40. Então vamos falar aí R$ 700,00 que eu investi nesse BDR do Nubank, e eu estou perdendo dos R$ 700,00 que eu apliquei R$ 427,00. Só para vocês verem, quando você tem um investimento ruim no mercado, ele faz com que você perca o valor que você investiu. Só para você ter uma ideia, investidores que colocaram aí R$ 50.000, R$ 100.000, R$ 200.000, no momento, e eles estão perdendo aí R$ 50,00, R$ 60% do valor aplicado. Se você pegar aqui, eu tenho aqui R$ 273,00 para R$ 700,00, para R$ 700,00, eu estou perdendo 40% do valor que eu apliquei com o Nubank. Imagine o cara que colocou R$ 50,00, R$ 100.000, R$ 200.000 ou mais. E aí você observa que não foi uma boa opção de investimento, no caso, aplicando aí com o Nubank. Nesse momento, a variação do dia está perdendo menos 2,74%. Então, o último valor negociado foi R$ 3,91. Se eu não me engano, chegou a quase R$ 12,00. Uma loucura isso daí. Uma coisa assim, fora realmente de inacreditável. O Nubank, naquele momento, chegou a ser a empresa mais valiosa do Brasil e da América Latina. E o Nubank despencou, né? Ele ultrapassou o Itaú, depois que houve tudo isso daí, ele caiu. Temos vários vídeos e matérias informando sobre isso. Mas mostrando isso para vocês, é legal porque a gente tem esse norte, principalmente aquelas pessoas que são investidoras conservadoras. E nós sabemos que existem muitas pessoas que têm medo de aplicar em renda variável, só gostam de renda fixa e tal. Então, eu trago para vocês aqui, também no aplicativo do C6 Bank, no entanto, você pode verificar com o seu banco, com a sua corretora, com a instituição financeira pela qual você tem um relacionamento melhor e procurar esses investimentos que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, lá no C6 Bank, já que nós estamos falando de renda fixa, você me pergunta assim também, Leandro, quando você fala de renda fixa, existe algum investimento que eu não pagaria imposto de renda se eu aplicasse nele? Temos aí vários. O CRI, o CRA, o Dibentures, temos LCI, LCA, temos a poupança, você faz o investimento e você não paga, teoricamente, pelo imposto de renda desses fundos. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo BB, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altar Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. E aí no C6 Bank, por exemplo, nós temos aí um CDB pós-fixado, liquidez diária. Está pagando 102% do CDI, o valor mínimo é 20 reais, o liquidez diária. Interessante o CDB do C6. O CDB cartão de crédito, aquele que você coloca o investimento atrelado ao cartão de crédito, o cartão aumenta o limite até 50 mil reais. Então, esse daí também está pagando 100% do CDI. Os seus concorrentes estão pagando, acho que é o de D8, né? Do CDI. O CDB C6 pós-fixado para três meses, a aplicação mínima é 100 reais. Eles estão pagando 103 do CDI. O CDB C6 pós-fixado para seis meses, 105 do CDI com 100 reais de investimentos. O C6 pós-fixado para um ano, 106 do CDI, também o valor mínimo é 100 reais. Pós-fixado para dois anos, 109% do CDI com 100 reais o valor mínimo. Para três anos, C6 pós, 111% do CDI. Para quatro anos, 111 também. Para cinco anos, 111 também. O pré-fixado para seis meses, no C6, 14,2 ao ano. Então, aqui seria mais ou menos mais de 1%, né? Pagando aí ao mês, tá? O pré-fixado para um ano, 13,9, valor mínimo é 100 reais. Pré-fixado para dois anos, 12,95. Aqui também mais de 1%, legal. C6 pré-fixado para três anos, 12,9. Também mais de 1% ao mês. Quatro anos, 12,9. Cinco anos, 12,95. CDB IPCA pós-fixado para um ano, IPCA mais 6,9% ao ano. E pós-fixado para dois anos, IPCA mais 6,45. Três anos, IPCA 6, mais 6,3. IPCA para quatro anos, pós-fixado IPCA mais 6,3. Também aqui no C6. IPCA mais pós-fixado de cinco anos, IPCA mais 6,3. IPCA mais pós-fixado de seis anos, IPCA mais 6,3. E pós-fixado para sete anos, IPCA mais 6,3. São os investimentos que tem aqui pelo C6 Bank. Aí você me pergunta, Leandro, só tem esses daí? C6 Bank não tem mais nada? Não, o C6 Bank tem vários tipos de investimentos. Dá uma olhadinha para você. Ativos globais, ações, fundos, renda fixa, fundos, renda variável. Por exemplo, previdência privada, por exemplo, para você se aposentar. O C6 Bank tem vários aí, tá? Por exemplo, vou simular com vocês aqui uma simulação de uma aposentadoria do C6 Bank. Você escolhe para aposentar, um exemplo. Dá um exemplo para aposentar. Qual a idade? Ah, 55 anos. Estamos cansados. Quanto você quer receber por mês depois de se aposentar? Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 mil reais, tá? Um exemplo, tá? Você faz uma declaração simplificada ou completa. Completa, né? Ele vai trazer para você aqui praticamente um valor que você teria até essa data, da sua idade, 65 anos, e o quanto você teria que pagar por mês para poder chegar nesse valor de 5 mil reais. Então, por exemplo, se eu quero me aposentar com 55 anos, o valor que eu vou ter guardado até lá, aproximadamente, é de 1.766,700, tá? A aplicação mensal de resgate é 9.753,10 e eu vou receber mensalmente 5 mil reais. Nível de risco é 2, não é tão baixo nem tão alto, tá? Só para você ter ideia, 1.766,00 já descontados impostos, você aplicando aí nessa renda fixa que eu mostrei para vocês, que está pagando aí 1.5, vamos falar assim, 1.05, você teria 18.500 por mês, aplicando num CDB aí, que esteja rendendo bem, prefixado, um investimento que pague aí pelo menos 1% ao mês, você ganharia muito mais que a poupança. Então, neste caso aqui, uma simulação que eu fiz para vocês, só para você ter uma ideia, né? Você pode chegar lá no momento do resgate e não querer aposentar, retirar o dinheiro e aplicar num outro fundo que esteja pagando mais que a poupança. Então, é flexível fazer isso com a poupança também. Mas é interessante você saber disso, por quê? Você tem uma noção que muita gente fala assim, aplica na poupança que está pagando 0.5 ao mês, né? E realmente, você pega aí uma poupança que paga 0.5 ao mês, você teria aí sobre 1.700.000, né? Praticamente, 8.500 por mês de receita, né? Mesmo assim, é maior que a previdência que eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui eu não concluí, então eu não sei te falar qual é o tipo de previdência que é essa, quanto que eles estão cobrando de taxa de administração, qual que é o fundo dessa previdência, mas é interessante você fazer uma simulação e entender um pouquinho para você saber para onde vai o seu dinheiro, tá? Mas de antemão, a gente observa aqui no C6 Bank, que eles têm aqui, por exemplo, em CDBs, bons tipos, o CDB deles está bem compatível com o que o mercado digital está fazendo, logicamente que você encontra outros tipos de investimentos melhores que esses do C6 Bank, talvez em outras plataformas de outras instituições financeiras, por isso que eu falei para vocês dar uma olhadinha, como que anda no mercado aí, você olhando os CDBs que eu mostrei, perante o que o seu banco, a sua instituição financeira tem para te oferecer. Vou dar uma olhadinha rapidamente na renda variável, você observa lá realmente o Nubank dando um prejuízo de menos 2,49 na data de hoje, horário às 16h50, eu estou gravando, você observa ali alguns com um rendimento melhor, a cotação do Nubank hoje, o Nubank DR3, está dando, no BR33 está dando 3,92 nesse momento, nas primeiras páginas, nos oito primeiros fundos aqui das empresas, eu estou mostrando para vocês a primeira página de renda variável, aqui os fundos que eu estou apresentando para vocês, o Nortes está dando 7,35, está empatado, zerado, o Nubank prejuízo, o DOLX 22, mais 1,17, índice 22 menos 1,34, e os demais aí está dando um crescimento, o INS 22 menos 1,86, e os demais dando um crescimento de mais 0,17, Advantage 3,30, então só para você dar uma olhadinha na renda variável rapidamente aí, e fundos, nós temos aí vários tipos de fundos com renda fixa, do C6 Bank, mas não é o momento de falar sobre isso hoje, então trago para vocês aí uma situação de como está a renda fixa do C6 Bank, para vocês terem uma noção, se vale a pena ou não investir no C6 Bank em renda fixa, se nós procurarmos aqui outros bancos, Banco Paulista, Sofisa Direto, Beicoval, Safra, nós devemos encontrar alguns CDBs com um percentual melhor, que esse que eu mostrei de 102, 103, 106%, conforme eu mostrei aqui para vocês, talvez a gente encontre aí alguns CDBs, pagando 115, 120%, melhor que o C6 Bank, tá certo? Então está aí para vocês uma análise referente à renda fixa do C6, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, com a renda. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Adriano Marques Cardoso, um grande abraço. Thiago Dias, um grande abraço. Ellen Lopes, um grande abraço. Sandro Caponi, um grande abraço. Clebson Menezes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto